Olá, Alô! Nesse vídeo vamos resolver os exercícios 1, 2 e 3 do material da segunda semana de aula. Vamos começar pela questão número 1. Ela diz o seguinte. Implementar uma classe conta, tendo como atributos nome do titular, número e saldo e os métodos sacar e depositar. Seguindo os exemplos da figura 2.4 e 2.5. Esse primeiro exercício é bem simples, até porque já temos a resolução no material. Aqui temos um projeto que eu acabei de criar com o nome conta. Agora temos que criar a classe conta, juntamente com o que foi pedido. Nós iremos começar declarando os atributos. Agora vamos criar o método depositar. Agora vamos criar o método sacar. Agora vamos para o exercício. Veja, criar um programa principal que instancie uma conta. O programa principal já foi criado, junto com o projeto. É a classe main. Vamos até lá em instanciar uma conta. Agora devemos solicitar os dados da conta e atribuí-los. Vamos começar criando a variável scanner. Em seguida vamos solicitar o nome, o número e o saldo, nesta ordem. E aí? Vamos ver. E aí A questão agora pede que façamos um laço para dar as seguintes opções. Um para depositar, dois para sacar e outro número para terminar a execução. Vamos fazê-lo. Iremos precisar de uma variável para receber a opção desejada, por isso vamos declará-la como int. A questão. Iremos precisar de uma variável para receber a opção desejada. Temos que fazer um switch. Caso o usuário digite 1, teremos que solicitar o valor para depósito e executar o método e depois depositar. Vamos lá. 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 E aí E aí Pronto, finalizamos o exercício 2 Vamos testá-lo Vamos colocar José como nome do titular Como número, vamos colocar o 1 E o saldo de 100 reais Vamos depositar mais 100 reais na conta Veja, o saldo foi atualizado para 200 Agora vamos sacar 50 O programa está funcionando perfeitamente Vamos informar o número 0 para terminar a execução Para o exercício número 3 Vamos criar uma nova classe executável Chamada Exerc3-2 Nesse exercício nós vamos fazer uma lista de conta E teremos também um laço com as seguintes opções 1 para criar uma nova conta 2 para ver o saldo de uma conta 3 para sacar 4 para depositar E outro número para finalizar Vamos criar o menu 2 para ver o saldo de uma coisa com as seguintes opções E aí 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 Aqui também iremos precisar da variável opção Vamos criá-la Além dela, também iremos precisar da variável scanner Se for digitado 1, devemos instanciar uma nova conta Solicitar o titular e o saldo da mesma e atribuir o seu número Este número será sequencial Portanto, vamos fazer apenas a solicitação do nome e do saldo Antes de armazenarmos o nome do titular, temos que criar e instanciar uma nova conta E aí Temos que criar agora uma variável para armazenarmos o número sequencial das contas Iremos chamá-la de próxima conta Vamos atribuir o número da conta ao próximo conta Em seguida, vamos incrementá-la Agora temos que criar uma lista de conta do tipo ArrayList Ele será chamado LContas Agora devemos inserir a conta criada na lista de contas Vamos mostrar uma mensagem formando conta criada com sucesso Agora devemos verificar se a opção digitada está entre 2 e 4 Se estiver, devemos solicitar o número da conta E verificar se ela existe através de um novo método que vamos criar ArrayList Agora teremos que criar uma variável número conta para receber o número da conta. Agora iremos criar um método para verificar se existe a conta. Esse método deverá ser estático, porque será chamado por outro método estático, o main. Ele terá como parâmetros a lista e o número da conta. Dentro do método iremos criar um interator de nome i, para varrermos toda a lista de conta. Nosso while será o seguinte. Devemos também criar uma conta para retornarmos. O while irá percorrer toda a lista de conta, e caso ache uma conta igual ao número que foi passado, ele irá retornar essa conta para o método que chamou. Caso contrário, será retornado nulo. Vamos voltar para o nosso programa. Agora devemos verificar se o método retornou nulo. Veja. Agora devemos verificar a opção. Se for digitado 2, devemos apenas mostrar o saldo. Caso seja digitado o valor 3, deve ser solicitado o valor a ser sacado. Obrigado. Fazenda 2, deve ser solicitado o valorais. A última situação é o depósito. Para isso devemos solicitar a digitação do valor e em seguida fazer o depósito. Iremos agora executar o programa. Vamos cadastrar uma nova conta com o nome José e saldo R$ 100. Vamos pedir o saldo dessa conta. Está correto. Vamos sacar R$ 50 agora. Agora vamos depositar R$ 100. Em seguida vamos pedir o saldo novamente. Veja, o programa está funcionando corretamente. Chegamos ao fim desse exercício. Tente refazer a atividade para melhor compreensão. Até a próxima. Tente refazer a atividade para melhor compreensão. Tente refazer a atividade para melhor compreensão.